Vou correr, cadê, cadê, velho? Cadê a minha família? Eles tinham corrido por aqui. Eles estavam atrás do Alberto Osauro. Deixa eu ver pra cá. Opa, ali, ó. Nossa! Ih, rapaz, tem que tirar o Alossauro Rex. E aí? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aqui do teu lado. Ai, a gente perdeu, pessoal. Olha só. Não acredito. Aqui tá o Alossauro caído. Por quê? Será que foi por causa desse T-Rex? Acho que não. Não, eu soube que o T-Rex tá com algumas carcaças ali dele. Nossa, pessoal. Aqui tá o Alossauro. Só sobrou mais um agora. A gente tava em dois. Manda amizade. Tô contigo. Ih, eu acho que não é bom a gente ficar por aqui, sério. Por causa daquele T-Rex e do Alberto Osauro, que conseguiu eliminar aqui um dos Alossauros. Eu vou comer aqui e devorar? Porque é o que tem, né? Não tem o que fazer. Ah, que nojo! E já vamos sair daqui. Vou me afastar. Bora. A gente tá 0745 D8, então não falta muito pra crescer. Falta bem pouquinho. Vamos deixar eu tirar o Alossauro Rex ali, ó. Tô indo, tô indo. Me espera. Outra vez? O cara já com eles nunca me espera, né? Impressionante isso, na moral. Na verdade, eu tô aqui com uma outra família, aquela do episódio anterior que eu não consegui encontrar. Aí eu acabei dando de cara com essa outra família, mas pelo que parece eles são a mesma coisa. Porque ninguém me espera. Ali tá ele, ó. Sozinho. Tô indo, cara. Calma aí. Deixa eu dar umas curvitas aqui, ó. E pronto. Beleza. Nossa, eu vou ficar cansado desse jeito, sério. Infelizmente, eu não pude ajudar. Eles são, tipo, muito rápidos. Eu sou pequeno ainda, então eu não consigo acompanhar. Eles não entendem isso. Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Eu não consegui ir atrás pra ajudar contra o Alberto Sauri. O Alberto Sauri que nem tava ali mais. Será que o Alu conseguiu expulsar ele de alguma maneira? Ou será que ele foi tomar água porque tem um laguinho ali do lado, né? Tinha um laguinho ali do lado. Então eu não sei. Mas, bom. Vamos seguindo aqui esse cara. Vamos ver pra onde ele vai. Daqui a pouco eu vou crescer e já vou poder caçar. Ih, eu tô cansado agora. Dá pra gente parar um pouquinho? Ó, a chuva parou. Não era pra ti não, chuva. Era pro cara aqui na frente. Dá pra parar um pouquinho só pra descansar, por favor? Ó, ele deitou. Ah, ele tá indo pegar. Ó, tá indo atrás ali, ó. Nossa, pegou. Eu acho que ele foi atrás de um Rex. Pequeno, pelo que parecia. Vamos ver. Foi por aqui, ó. Só que eu tô cansado agora. Não dá pra ir atrás. Ih, onde é que foi o cara? Desapareceu. Vamos utilizar o faro aqui e já caçar. Acho que foi por aqui, ó. Vamos ver. Ué, sumiu. O cara sumiu, velho. Sumiu. Desapareceu. Nem a pegada ficou. Será que ele tá por aqui ainda? Vamos ver. Não, acho que ele não tá por aqui, não. Tá, eu vou aproveitar e me esconder. Pra descansar um pouco. Aqui no meio do mato mesmo. E... Pronto. Daqui a pouquinho a gente vai crescer e aí vai ficar tudo sus. Ainda bem. Aí, já consegui recuperar pelo menos um pouco. Vamos se levantar aqui e continuar a nossa peregrinação. Tô escutando vários de Lofossauros e também o Tapto. Eu não sei se é uma boa ideia aí por aí, mas ele tá indo, né? E eu tenho que seguir. Só tenho que obedecer. Não tem muito o que fazer. Aquele Rex de fato sumiu. Ele entrou no modo ninja ali, ficou invisível e nunca mais. Uma dádiva dos ninjas. Tá, ele vai dar uma olhada ali nos outros raptores, mas eu não sei se é uma boa ideia ele caçar. Até porque ele tá muito machucado. Então, né? Não sei se é legal, meu amigo. Eu acabei de escutar a Galimimos também. Ó. Ah, os de Lofossauros ali, ó. Hum, tão caçando os ultrapptores. Dá pra ver mais ou menos, ó. Na verdade, eles caçaram alguém. Não sei quem é. Ó, o cara deu meia volta. Nossa, é uma família gigantesca de Dilo Fossauros. Eu devo tá contando mais ou menos uns 10. Deve ter. Tá com medo? É muito Dilo. Eu que não vou ali no meio. Me desculpe, meu amigo, mas... Não é pra mim. Não quero ser caçado. Eles tão com uma carcassinha ali também. Eu não sei de que bicho que é. Olha só quantos. Olha isso. Nossa, é muito Dilo. Tem uns filhotes ali, tem uns grandões. É muito de Lofossauro. Eu não sei se fazem parte da mesma família, mas... Aparentemente, sim. Será que ele vai caçar? Ele tá bem paradinho aqui do lado, decidindo. Bom, vamos ficar aqui aguardando, né? Qualquer coisa, a gente ajuda. Sei lá. Vamos sair correndo mesmo. Eu sou pequeno, então vou sair correndo. Covarde! Ih, rapaz. Tá uma gritaria ali. Os Dilo Fossauros tão agressivaços com os Uta Raptores que estão em cima da pedra. Não tão gostando nada esses Uta. Eu acho que provavelmente os Dilos invadiram o território dos Uta Raptores. E aí eles estão meio de cara ali em cima. Vamos parar com isso que tá feio! E agora eu não sei pra onde o meu pai adotivo aqui foi. E beleza. Cara, simplesmente some e me deixa aqui. Vamos utilizar aqui o faro pra ver se eu consigo localizar as pegadas, pelo menos. E aqui, ó. Ele subiu? É, aparentemente ele subiu. Eu acho. Ou não? Tô perdido. Não! Pera aí que eu escutei um barulho aqui pra cá. Vamos ver. Deixa eu dar uma corrida. É por aqui, ó. Eu acho que eu escutei. Será que ele tá dando a volta? Não sei se é ele, na verdade. Ali tá ele, ó. Ah, beleza. Tranquilo. Tamo safe. Deixa eu ver. Ó, quase, quase pra crescer. Falta pouquinho. Vou ficar aqui em volta, então, observando. O nosso pai aqui saiu correndo. Eu não sei pra onde ele foi. Será que os Dilos viram ele? Ih, rapaz. Tô ouvindo grito. Ai, eu vi um Dilo ali atrás. Não! Corre, vou correr. Acho que os Dilos tão atrás da gente. Sério. É uns 15 Dilos, né? Nem 10 mais. Aumentou o número. Eu tô aqui 0,79. Dê 8. Falta muito pouco agora. Muito pouco mesmo. E eu acabei me perdendo. Opa, tem uma carcassinha aqui, ó. Vamos comer. Aproveitar, né? Que deu bobeira. Vamos se alimentar. Eu vou tentar caçar pelo menos alguma coisa aqui em volta. Vamos ver. Primeiro eu vou saciar minha fome. Um pouquinho. Aí, ó. Deu. Tá tranquilo. Eu preciso de água também. E o único lugar que tem água agora é ali naquele riacho perto dos Dilos. Então eu vou ter que fazer a volta. É, vou ter que viver agora sozinho, né? Não tem muito o que fazer. Bom, vamos seguindo pra cá, então. Daqui a pouco aqui, ó. Falta mais um pouquinho pra crescer. Estamos 0,795. Eu acho que eu vou dar a volta, sim. Vou dar a volta. É, isso. É só eu ir por aqui, ó. Bem mais longe. Aí eu vou naquele riacho, tomo água e tento pegar algum dinossauro desprevenido. E não ser pego, né? Tentar, pelo menos. Não. Tente não. Faça. Ou não faça. Tá, vamos correr bem longe aqui, ó. Aqui pelo canto, no meio do mato. Porque os Dilos estão lá, ó. Eu achei que eles estavam me seguindo, mas não. Eu acho que só mandaram um patrulhar mesmo. Aí, corre, 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 corre. Aí, ó. Não tô vendo a gente. Tamo de boa. É que eles estão lutando com os Uta Raptores lá. Então, tipo, a gente tá meio safe por enquanto. Aí, ó. Perfeito. Agora eu deito, descanso, já cresço e vamos pra xinxa. Vamos caçar. Até vou ver aqui, ó. Olha só. 0,8, 0,8. Mas ainda não deu o momento pra gente crescer. Mais aqui pro meio do mato, peraí. E aí a gente já cresce. Aqui, ó. Beleza. Vamos só esperar um pouquinho. 20 minutos depois. Eu tô escutando o nosso pai aqui. Ele deve estar lutando com os Dilofossauros. Não é possível. E aí a gente já vai poder dar grão e pronto. Aí, estamos grande. Bora pra batalha. E o legal é que eu nem descansei, né? Mas como o nosso pai deve estar lutando lá, a gente vai ter que aparecer e ajudar. Eu acho que ele tá, porque eu escutei uns gritos de halo e um monte de gritaria de Uta. E... E outras coisas. Dilofossauros, né? E etc. E tem um Rex ali, véi. Eita, nossa. Eu acho que foi pro Rex. Não, foi pro nosso pai, não. Que agora eu tô sozinho, né? Porque eu nem sei mais onde ele tá. Tá, vamos tomar água aqui. E já descansar. Aí, ó. Beleza. Caraca, são dois Rex. Tem até um Cerato ali no meio. Olha lá o grupo de Dilofossauros, gigantesco. Tá, vamos tomar água. E aí depois, caçar finalmente. Mas você tem certeza disso? Tem os Uta Raptores aqui se aproximando. Nossa! Ah não, volta aqui. Ih, rapaz, tô sendo cercado. Ah não, velho. Não acredito nisso. Tô sendo cercado por Uta Raptores. Eu vou ser caçado. Por favor! Não! Ali tá o Alossauro, ó. Socorro, Alu! Socorro! Socorro! Aí, ó. Boa! Ah! Nossa! Que bom, velho! Perfeito! Eu tô na cara do Ciro Alossauro. Aí, muito obrigado. Valeu. Vamos deitar aqui agora. E pronto. Quase que eu fui caçado. Obrigado. Valeu aí, Alossauro. Protegeu. Nosso pai tava aqui no meio. Eu sabia. Eu tinha certeza. Alguém como eu jamais nasceu. Tá olhando para um semideus. E agora a gente tá bem. Enquanto isso, os dilutam ali. Os t-rex estão do nosso lado aqui, ó. E aí? Bom dia? Tudo bem? Como é que está a sua vida aí? Difícil. Caraca, velho. Quase que eu fui pro Beleléu agora. Ainda bem que eu vi o Alok, o nosso pai. Tava bem debu. Eu cresci, você viu, pai? Tô grandão agora. Posso ajudar finalmente? E foi no susto, né? Porque veio dois Utaaptors do além. Os Utaaptors eram maiores que eu, ó. O detalhe. Ó o U-tinha ali, ó. Tô de olho em ti, U-tinha. Não adianta ficar querendo flanquear aí. Deixa eu ver como é que eu tô de sangramento. Ah, 0-5. Já vai sair. Beleza. Só esperar um pouquinho. Vamos ficar atento aqui. Dê o olho. Ó o U tá vindo ali, ó. Ó o U tá vindo. Opa. Vamos já ficar em posição aqui. Ó, ó. Errou. Beleza. Não, acertou? Ah, copo peguei. Copo peguei, velho. Quase peguei. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, ele me acertou, velho. Ele me acertou. Olha, tem um outro halo. Ó, chegou aqui um halo do nada. Beleza, né? Vou ficar próximo dos tiranoçados rex. Mandar aqui amizade. Chegar bem na manha. E vou sentar aqui, ó. Eu sei que eu não devia fazer isso. Ó, o cara mandou oi ali. Olha só ele aqui, ó. Ih, rapaz, passou um dilo aqui atrás. Aí, mordi ele. Beleza. Acertei. Aí, ó. Ah, ele quer me caçar. Por que quer me caçar, velho? Larga do meu pé. Cadê o outro aqui? Tá, vou ter que sair daqui, ó. Vou pro meio do mato. Beleza. Vou sair correndo aqui, ó. Só pra me esconder. Me afastar o máximo possível. Vamos lá. Vamos correr por aqui, ó. Bora, bora. Ih, caraca, tá vermelhaço. Mas eu tenho que correr. Eu tenho que fazer. Espero que eles não me sigam. Aqui eu acho que é um bom lugar pra ficar. Aqui, ó. Beleza. Vou ficar por aqui. Deitar. E já era. Finalmente. Vou ficar deitadão aqui na minha. Bem tranquilo. Ficar escondidinho. E torcer pra que eu consiga sobreviver. Deixa eu ver quanto é que tá aqui o sangramento. 05 já vai passar. Então tamo safe por enquanto. Tamo de boa. Excelente. Aí, ó. Mas bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Infelizmente, eu não dei muito dano naquele Uta Raptor. Porque eu ainda tô pequeno, né. Eu tô grande, assim. Mas pequeno. Ele deve ter tomado uma mordida minha. E deve ter corrido aí pra se curar. Então ele não vai seguir a gente. Pelo menos isso. Mas a gente tá safe agora. Tamo bem. Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa continuação. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri